Porra, esse nosso governo é bem arriscado, é assim? Mas então mais o que? Investimos tanto naquele Angossati, perdeu agora de novo. Angossati, segunda parte. Oh, você nunca viu? Todo filme tem segunda parte. Eu até já fiz minha ficha, esse Angossati vai perder de novo. Tua ficha tá assim? Oh, já meti Angossati. Já tá em pick-up de dois, no Angossati cai. Quer dizer, nem chega mais no espaço. Família boa, família boa. Ei, jovem golo, a fila da casa. Ei, eu tô na boda, meu irmão. Essa alegria, então. Aporte. Angossati, dois novos lançamentos, não sabes? Esse boda. Esse boda, tem outro boda mais tarde. Qual é o tema? Paris, Angossati Evolution. Eu conheço uma quinta de Angossati. Vai correr a final, vai correr a final. Uma lenda com o Dula Nilson. Tá aí. Ficou no chão, amarei. Como é? Tá bem alegre, amarei. É, eu vou comemorar, amor, amor. Confesso. Diga uma vida, diga uma vida. Não bebo. Angossati, dois lançamentos. Angossati. Porque mambo é motivo de beber. Mãe, meu irmão, estamos aí neste dia, caralho. Já batemos nós em ficha, da bandeira em qualquer altura. Esse aqui usa iPhone, qualquer Facebook, like, velocidade vai aumentar. Acabou, amor, meu irmão. Vai puxar-me lá na casa. Puxa cadeira. Dá lugar aqui, Duno. Puxa cadeira. Puxa esse mambo balão. Puxa esse mambo balão. Puxa esse mambo balão. Puxa esse mambo balão. Não vá navegar no Angossati. Ah, mas festejar, ele encontrou. Agora acabou. Neste dia de 100, 32 gigas. Puxa esse mambo balão. Quem dirigiu isso é Fale? Marta, para você. O que você chwacha touched, né? Foi aqui, Marta Inter. Ons com vocês umaleiro de fontes. Sim, tá vi com nós. Por favor isso é isso. Não, nãoвор bonho, meus Instagram no canal. Eu vou prestar uma boic installation. Mas então você desiben eВuitas trabalhar. Vamos trazer. Vamos fazer ajuda Sultan 2021. Vamos aqui falando. How Y dados fazós? Como é bom esse puto? Está se perdendo. Abriu essa. Abriu essa pô. Agora é que isso aguenta. Não abriu. A minha tua boca trabalha. Ué, dá para abrir o chinele. Não é. Oh, como é isso? Abrir o chinele. Abrir o chinele. Abrir o chinele. Abrir o chinele. Seu novo abrir o chinele. Todas estão abertas já. Espere. Até o chinele. Está ficando bem. Mas o que vamos esperar? Des sangos aqui. Des sangos aqui. Já entrou? Já entrou em órbita? Pelo bem das fichas da bandeira em qualquer momento. Você está assinando a tua ficha? Minha ficha vai perder de novo espaço. Minha irmã sinta vai ser indicada. É o que vai se encontrar com Angosati 1. Irmão, irmão. Que vai remontar, né? Vai mandar oito subido. Vai mandar oito subido, pô. Janete, minha cunha. Che, che. E conhecendo ela é bem capaz de se bombar. Só bombando a anda. Vamos passar embora. Já está de fazer partido. Ah, falem pela que ela fala governo. Olha. Olha. Não, ele foge a cima da mulher. Isso é bom, meu Deus. Ele não gosta de cima da vida. Eles falam da mulher pela. Não sei o que. Arranja bons amigos. São da alternância. Também não chupa. Vê o seu porra. Gastar birra. E fez abrir birra toda, ui. Mas você está cozinhando bife. Papão não tem pé. Ui. Ui.